Falamos sobre EAD, educação à distância. A Unifev apresentou recentemente essa novidade para o semestre, curso de graduação e de pós-graduação na modalidade EAD, educação à distância. As inscrições estão abertas. Hoje o nosso bate-papo é com a Lilian Beraldo Sanches, ela que é coordenadora de administração de empresas e ciências contábeis, cursos EAD. São essas opções e vai falar aqui com a gente sobre essas novidades. Mas primeiro, bom dia. Bem-vinda ao Jornal da Manhã Unifev. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Tá certo, então. E vamos falar então sobre explicar para o pessoal que acompanha o nosso Jornal da Manhã. Na última semana, os coordenadores das outras graduações já passaram aqui. E agora você, para falar desses dois cursos, administração de empresas e ciências contábeis, como funciona na modalidade EAD. Então, a gente traz para a Unifev, né, toda a segurança de apresentar dois cursos, né, no meu caso, duas coordenações em EAD. Os cursos de administração e ciências contábeis, eles são 100% EAD. A gente vem com uma matriz renovada, né, específica para o EAD. Então, preparada para quem vai fazer esse curso lá, da casa, do trabalho. As entradas no curso, elas são durante o ano. Então, a sentir vontade de fazer administração, sentir vontade de fazer ciências contábeis, entra no site da Unifev, faz sua matrícula e tem quatro entradas no ano. O curso, ele é todo preparado em EAD. O aluno faz as provas assim que ele conclui as disciplinas. E ele vem, uma vez a cada seis meses, fazer uma prova presencial. O restante ele faz de casa, hora que ele quiser, sentado no sofá, no horário do almoço, à noite, de madrugada. Para quem tem filho, às vezes fica mais difícil, faz de madrugada. É um curso com toda a tranquilidade da Unifev, toda a segurança, toda a qualidade, toda a tradição em EAD agora. E a grade curricular é a mesma do ensino presencial? Ela tem um formato diferente, né? O que o aluno precisa saber, os conhecimentos, eles são o mesmo. Porém, ela vem remodulada, específica para o EAD. Certo. E sobre inscrição, né? Então, no período de inscrições, você disse que em quatro momentos do ano, o aluno poderá se inscrever, iniciar uma turma nova, vai iniciar turmas novas, né? Sobre as inscrições, também podem ser feitas ao uso da tecnologia, mais uma vez. Online, né? Sim, 100% online. Basta entrar, fazer a matrícula e começar a estudar. 100% online. E quais são as vantagens? Vamos falar um pouquinho mais do ensino à distância. Olha, a gente está numa era de tecnologia, né? Então, as vantagens, primeiro é de não ter que vir presencialmente à faculdade, né? A segunda é de você fazer no momento que for mais oportuno. Então, às vezes, trabalho o dia todo, chega à noite e não quer pegar um ônibus, né? Faz de casa. Ah, tem como fazer no horário do almoço. Tem como distribuir isso três vezes ao dia, né? Os papais e mamães têm como fazer após colocarem os filhos para dormir. Quero fazer no sábado, quero fazer no domingo. Então, eu vejo assim. Hoje, a tecnologia te permite fazer uma faculdade no momento mais oportuno. E de uma forma muito tranquila, porque os cursos, eles possuem videoaulas explicativas, é um conteúdo fácil de aprendizado, né? Então, faz na tranquilidade de casa, no melhor momento. É, só reforçando a questão de avaliações, né? Tem as atividades, né? Como qualquer curso, mas as provas, elas são online também? Ou tem provas presenciais? Então, elas são online, né? Então, o aluno curso, uma disciplina, um conteúdo e aí ele já tem as atividades avaliativas online. Uma vez por semestre, ele vem aqui e faz uma prova presencial. Tá certo. E sobre os cursos, né? Que a coordenadora representa, né? Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Como é que está o mercado, né? O profissional aqui da Unifev, ele sai formado para que tipo de atividades aí no mercado? Tanto de administração quanto de Ciências Contábeis. Olha, são cursos assim, com conteúdos muito amplos. E há áreas diferenciadas. Então, a gente prepara esse aluno para o mercado de uma forma geral. Para atuar aqui na nossa região, as atividades que a gente tem na região. E para atuar no Brasil inteiro, inclusive fora do país, né? Então, o contador, ele, né? O contador, por exemplo, o aluno formado em Ciências Contábeis, ele atua em escritório de contabilidade, nas instituições financeiras, em empresas pequenininhas, microempreendedores até, né? Empresas de capital aberto, capital fechado, que são as grandes empresas. Na área pública, na área privada, em perícia, em auditoria. Então, esse aluno, ele sai totalmente preparado para o mercado. O administrador, também muito amplo, instituição financeira, empresa, gestão, controladoria, área pública, que também é bastante preparada para o marketing. Inclusive, né? Para o marketing digital, né? O estudo de mercado financeiro, que hoje também está muito em alta, né? Então, assim, a gente prepara o aluno, né? O profissional para o mercado de uma forma geral, né? Esse aluno está pronto para desenvolver qualquer atividade. E aproveitando, falando sobre isso, o nosso mercado está muito em alta, né? Nós temos aqui na Unifev o Unistágio. O Unistágio, ele oferece oportunidades de estágio de trabalho para os alunos, né? Para todos os alunos. E a gente tem uma grande procura de trabalho, né? De oferta de trabalho, tanto para a administração, quanto para as ciências contábeis. Então, é um mercado bastante em alta na nossa região. É isso aí, então. Muito bacana. A gente vê que é uma grande facilidade, uma grande oportunidade. Muita gente mesmo sem tempo, né? Principalmente quem pensa nessa área, que geralmente até tem uma atividade relacionada. E é correria e bastante trabalho. Então, consegue se organizar. Passar aqui os telefones do setor comercial da Unifev. É o 17-340-599-99-RAMAL-913. 3-4-0-599-99-RAMAL-913. Ou pelo WhatsApp 17-997-84-7669. Além do site unifev.edu.br. Tem todas as informações de todas as graduações e pós-graduações. Professora, obrigado. Coordenadora Lilian Beraldo Sanches. Coordenadora de Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Falando dos cursos EAD. Obrigado pela sua presença. E para encerrar, fica à vontade para reforçar esse convite. Eu convido a todos para entrar no nosso site. Para conhecer mais sobre os cursos. Ver as oportunidades que esse curso oferece. E para fazer uma graduação em EAD conosco. Uma vez que a gente tem uma tradição muito grande no presencial. E agora a gente está em EAD também. Está certo então. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. O convite está feito.